A TV Alherde transmitiu no último domingo a partida entre Barra da Tijuca e Tigres do Brasil, valida pela última rodada da série B2 do Campeonato Carioca. Os detalhes dessa partida você confere agora. O jogo começou morno, com as duas equipes se estudando bastante, tanto que a primeira finalização só foi acontecer aos 20 minutos. Ian Rodrigues, lateral esquerdo do Barra, fez uma boa jogada pela ponta, cortou para o meio, mas finalizou em cima da marcação. No rebote, Fábio também tentou o chute, a bola novamente bateu na marcação e acabou indo para o escanteio. A primeira chance clara de gol foi aos 26 minutos, na cabeçada do Camisa 9 do Tigres. Na sequência, mais duas oportunidades, aos 29 em cobrança de falta, e logo em seguida, com mais uma finalização para o gol. Já na segunda etapa, e precisando da vitória, a fera da baixada foi para cima do Barra, e o atacante Caio Rodrigues quase marca um golaço. Aos 25 minutos da segunda etapa, nova chance do Tigres, dessa vez com uma cabeçada que levou muito perigo ao gol do Barra da Tijuca. Aproveitando os contra-ataques e já classificado para a semifinal, o Barra da Tijuca quase marcou aos 35 minutos, mas o zagueiro Luan, do Tigres do Brasil, tirou a bola em cima da linha. Já no fim da partida, uma falta na entrada da área para a equipe de Xerém. O Camisa 10 Giovani foi para a bola, mas desperdiçou, cobrando a bola na barreira. Fim de jogo em Moça Bonita, Barra da Tijuca classificado 0, Tigres do Brasil eliminado também 0. Veja agora como ficou a classificação do campeonato e os times classificados para a semifinal da competição. Em primeiro lugar está o Invicto Paduano, com 25 pontos, seguido por Barra da Tijuca com 22, Araruama 21 e Séris com 20 pontos. Essas quatro primeiras equipes estão classificadas para a semifinal da Série B2 do Campeonato Carioca. Em quinto e com a mesma pontuação do Séris, está o Tigres do Brasil, que tem um saldo de gol inferior à equipe que ocupa a quarta posição. Na sexta colocação está o Búzios com 17, seguido por Bom Sucesso com 15 e Campos com 14 pontos. O Magiense ocupa a nona posição com 11 pontos e na décima colocação está o Barra Mansa com 11. Rebaixada para a Série C, Casimiro de Abreu tem 3 pontos e ocupa o décimo primeiro lugar e em último está o Queimados, com apenas 1 ponto conquistado. Esse foi um resumo da Série B2 do Campeonato Carioca que você confere aqui na TV Alerje, o canal do povo. Amém. Amém.